Música O segundo movimento é basicamente uma forma um pouco mais difícil que o espaço do mundo. A gente faz um giro da dama, faz um giro de artigo no cavaleiro e faz um giro da dama de novo, podendo fazer uma vez a mais. Como que a gente faz isso? Na hora de fazer o passo, abrindo, segura as duas mãos. Na hora de fazer um giro, com as duas mãos em cima, faz um giro e desce na hora de descer. Braço direito vai no mão para o esquerdo, braço esquerdo vai no mão para o direito. E aqui a gente faz um giro, a gente aprendeu antes, no outro giro, o cavaleiro partiu. Continua girando, caso a gente vá fazer mais um giro, que a ideia é aqui, faz um giro da dama de novo, mão no mão no bravo, mão no mão no cavaleiro, mão de novo não no mão no cavaleiro. Chegou aqui, termina soltando a mão direita e voltando para a máscara, fazendo direto uma contagem. Um, dois, três. 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 Ok? Ok? Mais um movimento de samba, que a gente vai fazer ainda no vídeo da Karina e do Dadinho. O outro movimento que a gente vai fazer, a gente já no de gancho redondo, vocês já viram com a gente. Pisou à frente, vai trazer a dama, ao trazer a dama, o cavaleiro vai andar para a esquerda, para o pai e para a direita, e a dama vai vir em direção ao cavaleiro, fazendo um, dois e três. Vai fazer de novo isso aqui. Então, o fez. Saiu ao cavaleiro. Então, passo a passo, primeiro, a dama vem para o lado, o cavaleiro vai cruzar, atrás da direita, para a hora, a dama vem na direção do cavaleiro, e o cavaleiro continua com o tipo dela, agora com a parte da direita atrás, e continua, a dama vem para a direita, o cavaleiro vem para a esquerda, para trás. Chegou aqui, o que eles fazem? Eles fazem um puladinho. Eles fazem um, dois, três, um balanço. Isso, dois e balanço. Normalmente, aqui, se a gente quer sair daqui, sem ser da forma que eles saem, com as palas, a gente vê como eles saem daqui, a gente faz balanço, 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 e acaba. Ou volta para a base. Então, vamos de novo. Tiki, tiki, tum. Está esperando. Tiki, tiki, tum. Faz um puladinho. Tiki, tiki, tum. Sai no balanço. Tum, 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 tum. Mais uma vez, direta. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tum. Tum, tum, tum. Tum. Tiki, tiki, tum. Ok? Mais um movimento de maneira que a gente vai fazer agora. O mesmo movimento. Fez o mesmo cruzado. Um, dois. E só a gente faz esse cruzado de forma redonda. Como assim? Então, vamos de novo. Fez. Um, dois. E sai ao lado. Igual o passo da aula passada. Aqui, eu trago a aula para a minha frente. Um, e dois. E aí eu entro com ela, fazendo um movimento novamente. Então, de novo. Um, dois. Um. Um, dois. Sai. Traz a dança. Tom. E acabou. Mais uma vez. Um, dois. Um. Um, dois. Um. Um, dois. E acaba. Ok?